Proenem. Preparação que vai além. Fala futuros doutores, futuras doutoras, olha só galera, padrão ouro Team Cérebro, hoje é mais um dia de sessão de fotos, parada chata, mas tem que fazer, mas hoje é menos pior, porque no estúdio, então não vou ficar pegando aquele sol bizarro, até porque agora já são 4 da tarde e também hoje tá chovendo aqui no Rio, né, ontem fez sol pra caramba, hoje tá chovendo. Então, tô indo pro estúdio agora, roupinhas na mão, Let's, bora, partiu. Chegando aqui, né, chegando aqui no estúdio, dá aquela de artista, né, fazer aquelas fotinhos, até o Paulo vai sair bonito hoje. Opa, até eu, vamos que vamos, é isso aí. O esquema aqui é doido, hein. Beleza, tranquila. Ó a galera. Tá linda, hein, tá linda, hein. Eles passaram um pãozinho na cara. Dá pra não desuniar. É, é, então... Olha essa doutora, hein, olha essa doutora. A doutora é meio calado. Linda, linda, linda. Já vem no beijo. Isso. O cara tá até livre ali, ó. Hélison, tô, tô. Ué, é isso aí, galera. Vamos lá. Ó, geral aqui nas fotinhos. Vou me arrumar aqui que eu tô me lambendo. Então, partindo. Ó o casalzinho ali, tirando. Vamos que vamos. Jeita aí, jeita aí. Tô aqui, ó, sendo abordado por várias pessoas pra me preparar, né. Prazer. Obrigado, irmão. Só vem, vamos lá. Rafael, fecha a namoral aí, cara. Fecha o seu pulso. Pode necrosar a minha mão, cara. Pode necrosar a minha mão, cara. Vai ser um pulso. Vai ser um pulso. Vai se acertar. Vai lá, pode. Fica a vontade. Vê lá, vê lá. Bota só o jaleco, vamos fotografar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bota o jalequinho, é nóis. Já tirou foto, irmão? E? Já fez tudo? Não, tudo não. Vamos agora. Partiu. Tudo certo, tudo certo. Agora... Bota só os tetos. Escritório. Tem até o Hellerson aqui, ó. É, é. Oi? Filma aí, filma aí, filma aí. Tá bom assim? Tá ótimo. Primeira foto. Isso. Sério? Dá um sorrisão. Ótimo. Pega o Hellerson. Pega o Hellerson. Vou fazer o outro Hellerson. Abre ele. Não, abre ele. Não, não, não. Só isso aí. Abre ele. Abre ele. Finge que você sabe que livro é esse, vai. Isso aí. É, finge que eu já li, né? É. Tenta só ele um pouquinho. Isso, isso. Finge que tá vendo ele aí. Vai pra mim, dá um sorriso. Continue aí, continue aí. Não. Vai lá, deixa eu te filmar um pouquinho. Vai lá, mostra pra ele. Mostra pra ele alguma parada aí. Vai lá. Eu tenho que fotografar. Isso aí que eu já li quase todo o meu. Vamos lá. Sorrisão pra mim. Olha pro Hellerson. Isso. Pode deixar ele ali em cima agora. Vamos continuar aí. Cara, vamos fazer um assim, ó. Que eu tenho uma foto igualzinha essa aqui. Só que, obviamente, com menos qualidade. Ah. Ótimo. Mas sério, sério. Cara de puto. Boladão. Deixa os dois aí. Cara de gosto mais do Cécio. Agora, vamos novo isso aqui. Paulinho vai fazer as fotos agora. Aí, meu camarada, como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme, valeu aí, ó. As fotos ficaram ótimas. Guilherme aqui é o cara, hein? Porra. Não, mas tu tem que ter o teu talento também, por trás. Olha lá, olha lá. Boa, boa. Você tá irado, hein? Levanta ele um pouquinho pra eu ver a carro. Isso. Isso. Olha pra mim, dá um sorriso. O sorriso dele ficou maneiro, hein? Vai lá, com ele lá. Vamos embora, vamos embora. Valeu. Vai pra mim, dá um sorriso. Continua aí. Boa, Paulinho. Bota o Harrison em cima aí. Aí, em cima do outro. Bota o Harrison em cima do outro. Não, não. Sem quebrar a mesa, né, filho? Isso. Empurra ele mais pra cá, pra porra. Aí. Faz aí. Continua. Isso. Boa, meu garoto. Sério, agora. Ih, irmão, será que tem um cafezinho aqui? É isso mesmo? Vamos que vamos. Oi. É, sim. Parfé, irmão. Pra onde? Pode fazer vídeo. Tá muito linda, hein? Eu sou linda. Bom, fazer as fotos do convite aqui agora. É aquela foto clássica e... Depois tem muito mais fotos pra tirar. E com familiares também. Ainda vou demorar bastante tempo aqui. Geral, junto e aí, modelo? Tá bem? Ah, padrão. Geral, junto agora, hein? É nóis. JJ. Uh, nossa cirurgião aqui, padrão ouro. Ai, moleque. Ai, moleque. É vídeo? Não, vídeozinho aqui, ó. As musas e o muso. Vem cá. A dermato. A dermato. A olhinha, pediatra. Luísa, pediatra. Maci, ó. Filma da foto, filma da foto. Aí, ó. Pra quem falar que só tem homem nos meus vídeos e, ó. As musas aí. Só linda, padrão ouro. Tá vendo? Ó, Rafael, agora aqui, ó. Foto do convite. Vamos dar uma filmada dele aqui, ó. Vai aparecendo o QSM, meu amigo. Quero ver a pose agora. Cara, isso aí é muito chato. Mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Ô, meu garoto. O orgulho da mamãe, ó. O orgulho da mamãe. Sorrisinho dele, olha lá. Eu ouvi dizer que ele tá solteiro, hein? Tá solteiro, hein, meninas? Aproveita, hein? Futuro neurocirurgião. Futuro neuro. Agora o pessoal aqui, ó. Aí, vocês foram antes do já, hein, mano. É, mulher. Olha o sorriso falso. Olha aqui o sorrisinho. Sorri na moral, cara. Não, para não, para não, para não. Cara, isso aqui é muito difícil, negócio da cabeça, ficar virando. Aí, vocês ainda estão sacaneando, é? Não, não, não. Deixa ele no sério. Fala, galera. Porra, já tirei todo tipo de foto já aqui em todos os lugares. São, pera aí, deixa eu ver a hora. Oito e vinte, cheguei aqui cinco da tarde. Então, para vocês verem que é pesado, demora pra caramba. Mas é muito legal tirar foto com os familiares, ver aqui o pessoal tirando com as famílias também. É muito foda, padrão ouro mesmo. E é isso, né, estou chegando perto. É uma grande satisfação, porra, passar para essa faculdade. Realmente, fala, irmão, esse cara aqui é o cara da foto, porra. Mandou muito, mandou muito. Obrigado por tudo aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Valeu, tamo junto, tamo junto. É nóis. Parabéns. Beleza, tamo junto, é isso aí. Agora é correr para o CRM, para cima da média. Já, já são vocês, hein. Já, já são vocês. É nóis. Tamo junto, tamo junto, fechando aqui. Eu quero mais é... Manda alô, manda alô aqui, Rafa. Ei! Tá cansado ou não? Nada. Cinco horas já aqui, né? Fala aí, pô. Que isso? São dois. Ah, tá. É igual a turma, né? Bom, falta só mais uma sessão aqui. Tô cansado. Oito e meia da noite. Rafa, eu tô aqui fazendo foto ali, ó, popstar. Fica muito bacana ali a foto. E faltou só mais uma sessão. E aí partiu. Morrendo de fome. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. Reta final da faculdade. Daqui a pouco só vocês. Vamos que vamos. Tresão, tresão. Faz cara sexy agora. Móve o beicinho, isso. Delícia, delícia. Longe o beicinho, pessoal. E aí, o fotógrafo morreu de rir aqui, né? Caramba, tô chegando aqui na última sessão de fotos. Porque eu não... Ah, ainda tem mais um andar pra subir, meu Deus do céu. Ah, mas vamos lá. Tá acabando. Eita, quase que eu caia. Ih, que maneiro, hein? Olha que legal que fica, gente. A Mariana tá... Fazendo a sessão aqui. Muito bom. Vai, doutora. Muito legal. Bom, galera. Fim. Nove e meia da noite. Tô morto, cheio de fome. Begode tudo torto já. Begode tem que ir até pra cima. Begode raiz pra cima. Bom, espero que vocês vejam esses vídeos aí. E se inspirem com esses vídeos, tá, pessoal? A ideia é vocês se inspirarem mesmo. Porque logo, logo... Tenho certeza que serão vocês, beleza? E contem comigo aí pra tudo. Pra entrar no mercado de trabalho. Se eu puder, eu vou entregar todo mundo na família QSM. E quero fazer parte da história de vocês também. Assim como vocês fazem parte da minha. Que se mistura com o QSM. Enfim, é isso. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí. Escreve no canal. Escreve mesmo, tá? E o último recado. Chora agora aí, aprovado. Se não aguentar, não se envolve. Chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Não viemos aonde. Os plantões por aí. Tchau. Passa o membrinho. A área endovascular cardiológica. E a Beatriz Souza, pela batalha pra alcançar a média. E a Beatriz Souza, pela batalha pra alcançar a média. E a Beatriz Souza, pela batalha pra alcançar a média. Para a gente lá, pergunta a média. Obrigado.